Fala galera, beleza? TegaBronx aqui na área jogando novamente Ragnarok Online Ah rapaziada, eu fiz o primeiro vídeo né Com a parte 1 e depois a parte 2 Comentando aqui sobre Ragnarok E eu acho que eu decidi fazer a parte 3 Por quê? Eu acredito que foi no vídeo na parte 1 Quando eu comentava sobre os pontos negativos de Ragnarok Online em 2024 Como por exemplo, o jogo é defasado Ainda não tem nem suporte para o DirectX 9 E eis que então eu queimei minha língua No dia que eu gravei a parte 2 A Warp Potter colocou no site oficial Que eles atualizaram no update aqui de 6 de fevereiro O jogo e agora tem finalmente o suporte para o DirectX 9 E por que isso é importante? Era um update que eu esperava muito Porque para quem tem monitor de tela maior Por exemplo, e você vai jogar em 1440p Você não conseguia maximizar a tela do Ragnarok O jogo quando ele é usado com DirectX 7 Ele não deixa você maximizar a tela E jogar em resoluções maiores A menos que você use o auxílio de outros aplicativos Eu estava usando um chamado, acho que era Lossless Gaming É um que você consegue comprar através da Steam E se você não quiser comprar, você navegue em certos mares Em altos mares que você encontra definitivamente Eu estava usando esse programinha Só que aí é aquilo, né? Obviamente com o suporte nativo do próprio jogo Para que você consiga maximizá-lo e jogá-lo na tela maior É muito, muito melhor Além disso, o update DirectX 9 Ele deixa o jogo um pouco mais fluido, né? Então é mais fácil para você andar pelas cidades Para você fazer determinadas coisas no game, tá? E graças a Deus finalmente chegou aí esse update Então eu pensei Bom, eu vou fazer uma parte 3 Conversando sobre o jogo E na qual eu vou mostrar as atualizações Que chegaram no servidor internacional, no Hero Desde o ano passado Quando eu parei de jogar lá para julho Coincidentemente Nós tivemos, acho que foi a primeira atualização em julho ou agosto Do episódio 17.2 E depois, da metade do ano passado para cá Incrivelmente, eles começaram a atualizar o servidor Com diversos updates que estavam faltando, né? E ainda vem mais Pelo que eles têm postado no fórum, né? Estão nos preparativos para o lançamento do episódio 18 Então eu acho que esse vídeo aqui vai ficar legal Para a galera que joga em outros servidores Joga no Bro, sei lá E quer dar uma comparada Opa, tá bobada aqui E quer dar uma comparada Na questão dos servidores, né? Qual está mais atualizado Ou o que já tem em alguns outros locais Outros servidores que ainda não tem aqui no Hero, etc Belezinha? Então eu vou... Ah, eu vou morrer Peraí, peraí Peraí, peraí Porque... Nossa, eu telei Ai, mas é um juvenil mesmo, hein? Cara, eu telei E eu não prestei atenção onde eu estava no mapa Porque eu estou caçando aqui os... Como que era em português, cara? Eu odiava esses monstros quando eu jogava no Bro lá low level E queria upar em GH, cara Andarilho é o nome dele Que eles batem forte pra caramba Batiam rápido e forte, né? E ainda batem rápido e forte Principalmente ele tem uma skill aqui Que eu não sei se ela ainda me dá... Se ela ainda me dá one hit kill Mas eu prefiro matá-lo rápido, né? E ali na tela tinha uns dois ou três, né? É um mapa que ele não tem muito desses... Esse mob E a galera vem aqui pra caçar a carta Porque ela tá valendo... O que? Meio milhão? É uma carta muito boa pra... GX, né? E... Eu consegui uma Mas... Bom, isso aqui nem é prapo pra esse vídeo Deixa pra depois Mas é... Bom, enfim Eu vou lá pro fórum oficial E lá eu vou mostrando pra vocês Os updates que chegaram, beleza? E aí a gente conversa mais um pouco Então bora lá Então vamos lá, rapaziada Comentar aqui um pouquinho Sobre os updates Primeiro deixa eu só mostrar aqui O fórum, né? Oficial do Ragnarok Online Aqui da WarPortal Aqui então você tem o Ragnarok Online Community Dividido aqui por tópicos, né? Então por assuntos Você tem as classes Mercado Discussão geral, etc Aí se você acessar Ragnarok Online Community Chat Aqui dentro você terá o Renewal Patch Notes É aqui aonde a equipe da WarPortal Ela coloca os tópicos Com as atualizações Semanais que eles fazem, tá? E geralmente eles criam o tópico A galera conversa ali E depois eles vão lá e trancam E abrem um tópico Na semana seguinte, beleza? Bora lá Eu acho que é mais fácil Mostrar as atualizações por aqui Do que pelo site oficial Acho que aqui tá um pouquinho Mais organizado Então a primeira atualização Mais importante que chegou Nesses últimos tempos Dois anos Foi em abril do ano passado Basicamente maio, né? Final aqui de abril do ano passado Aonde nós tivemos a chegada Do update 17.2 Legacy of the Wise One Foi a chegada de novos itens Quests e mapas Nessa época eu ainda jogava, né? E foi quando nós tivemos A expansão do level até 200 Então vocês poderiam Passar o personagem Até o level 200, tá? E clicando aqui no link Você é redirecionado Para o site oficial Onde você tem mais informações Sobre o update Ou o evento em questão Que eles estão organizando Acessando o site oficial News É onde você conseguirá Encontrar essas informações Beleza? Então no dia 27 de abril Foi o primeiro update Depois eu dei uma parada De jogar e tal E esse ano eu percebi Que a partir de setembro Do ano passado Os updates começaram a chegar Para valer Meio que assim Na sequência, né? Um atrás do outro E aqui eu acho que no dia 7 de setembro Dato importante, hein? Foi o update mais esperado Eu acho Foi a chegada do update mais esperado Que são as quartas classes, né? E cadê aqui? Linkzinho para o site oficial Onde você tem informações Sobre as classes Classes essas Que eu basicamente Não conheço Eu conheço apenas aqui A Shadowcross Por causa da minha classe Que eu jogo De GX Na verdade Nem GX Eu sei como que ficou A tradução em português No Bro Porque quando eu jogava Lá naquele servidor Eu jogava Tinha apenas assassino, né? Então eu conheço Asquelas classes Eram o que? A classe 3.1 Não sei Bom Então aqui você tem A relação das classes E aqui também A relação do O que mais mudou Com esse update, né? Então você tem as informações Por exemplo O mecânico virou Meister Ranger Windhawk E assim por diante, né? Aí nós tivemos também Mudanças nos sistemas de ponto, né? Agora com a chegada Das quartas classes Você tem ali Um ponto que você ganha Um ponto especial Cadê? Esse APSys tem aqui Acho que é isso, é Enfim Depois vocês podem ler aqui, beleza? E nós temos então Atualmente, né? O Dragon Knight Imperial Guard Archmage Elemental Master Meister Biola Cardinal Inquisitor Shadow Cross Abyss Chaser Windhawk E esse aqui é pra ferrar Trubadour Ou então Truver Truver Isso aqui é francês, né? Truver Ui Francês é chique pra caralho, né, cara? Bom, continuando Depois, então aquilo lá foi 7 de setembro, né? Aí depois No mês seguinte Outubro 5 de outubro Nós tivemos mais um update Foi a chegada aqui da Illusion of the Teddy Bear Eles não colocaram dessa vez link, tá? Mas, beleza Se você digitar lá no Google Quer saber mais sobre essa dungeon aqui Coloca lá Illusion of the Teddy Bear Você terá todas as informações Depois 31 de outubro 31 de outubro Nós tivemos Eda Fall of Glesheim Foi no dia 31 Aqui eles colocaram Então tá aí, ó Eda Fall of Glesheim Update Dia 31 O que você deve fazer Pra acessar Memorial Dungeon E assim por diante Equipamentos também Que você pode obter Isso aqui tudo Eu tenho que ler Todos esses updates Basicamente de setembro em diante Eu tenho que passar por eles Um por um Pra me atualizar Depois Dezembro Em novembro Então nós não tivemos nada Depois em dezembro Nós tivemos Um Dois Três Quatro Updates De uma vez só Que foi a Giffen Night Arena The Old Glesheim Challenge Mode A Add Asomatology Laboratory Max Cap Damage Update Esse aqui também era um update Muito aguardado Pela rapaziada Porque você conseguia Ver no máximo ali 999 Agora você pode dar danos Maiores Do que um milhão Um milhão E você vai ver na tela Então dezembro Dia 5 Aí aqui nós temos Janeiro 16 Já desse ano Tá? 2024 Aí foi a chegada Da Illusion of Luanda Também aqui Teremos informações No site oficial Pois aqui eles fizeram Até mais bonitinho Era uma caprichada Mais Cara Essas dungeons Na verdade Eu acho que Até o de Luanda Eu cheguei a dar uma olhada Não tem nada assim Muito legal Pelo menos Pra minha classe Não São aqueles equipamentos Padrões Do jogo Que chegam Com os novos episódios E que Como eu falei São defasados Quando Estão defasados Quando comparados Com equipamentos Que você precisa Lá Comprar por Ops Ou Mas beleza E agora o update Do dia 6 De fevereiro Esse update Que eu gostei muito Cara Porque Primeiro Teve o update De cartas Eu não sei Se na verdade Foram cartas Novas Ou apenas cartas Atualizadas Eu não conheço Essas cartas Basicamente Aqui Também são mais Coisas Que eu tenho que Me ler a respeito Me atualizar Mas Além do Update De cartas Nós recebemos Então aqui Finalmente O update Para rodar o jogo Com DirectX Ou então Nosso conhecido DirectX 9 No bom e velho Português E com isso Cara Você consegue Então como eu falei Maximizar o jogo Colocá-lo Na tela toda Se você tem um monitor Com 1440p Além disso Se você procurar Na internet Você vai encontrar No YouTube Comparações Eu acho que até No fórum oficial Colocaram Comparações Mostrando Como o jogo Fica muito mais Fluido Quando você Está andando Pelo meio De uma cidade Lotada De mercadores Por exemplo Com o DirectX 9 Do que com o DirectX 7 Então esse update Chegou aí Há dois dias E pô Fiquei muito feliz Aí aqui Só mostrar para vocês Também Então por exemplo Tem o GM Aqui Falando com a galera Trocando uma ideia Falando o que Foi atualizado Dando algumas informações E também dizendo Que agora Isso aqui é em janeiro Tá Então esse daqui Já aconteceu Mas eles estão Trabalhando então No episódio 18 E também Completando Todos os outros Updates e patches Que foram deixados Para trás Que estão faltando E algumas outras coisas Como assim Deixados para trás Porque o Weir Porque o Weir Sempre meio que foi Desorganizado Então por exemplo Sei lá Estávamos no episódio 15 E aí eles atualizam Para o episódio 16 Mas no meio Entre o episódio 15 e 16 Tem lá uma porrada De coisas que eles não trazem Então o episódio 16 Chegava Mas capado Porque ficava Faltando coisas Para trás E aí a galera No fórum Começou a reclamar 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 E aí tem alguns Tem esse usuário Aqui por exemplo Que ele coloca Aqui as informações Coisas que ficaram Pelo caminho Que não chegaram E geralmente Eles estão colocando Esse servidor aqui Eu falei que era Da Tailândia Não sei né Mas na verdade É servidor de Taiwan E Hong Kong Que foi o último Servidor acho que Oficial lançado E que já está Bem atualizado Na verdade né Então por exemplo Aqui ele está dizendo Que tem coisas Faltando Que deveriam chegar Antes da chegada Das quartas classes São duas dungeons E aqui coisas Que estão faltando Mas que elas Que deveriam ter chegado Depois Das quartas classes E que ainda Não chegaram né Uma que eu estou Bem ansioso Obviamente é o episódio 18 Apesar que nem o episódio 17.2 completo Eu entendo ainda Mas Eu acho que Um que a galera Espera bastante É O update Para balanceamento Das skills Das quartas classes E também isso daqui A atualização Do álbum De cartas velhas E o MCA Eu nunca lembro A tradução Disso daqui Mas é onde Você consegue Cartas Um pouquinho melhores Até então Não de MVP Mas de mini boss Eu estou juntando Um piado de Oca Cara E estou esperando Isso aqui Mais de 5 anos Que ainda não foi atualizado Então o servidor Está desse jeito Tipo Melhorou muito De 6, 7 meses Para cá Melhorou bastante Espero que continue Assim Aí fica Acho que Mais legal A galera Com certeza Vai jogar Mais Aqui também Por último Só mostrar Esse daqui É o IroWi Que é onde Você pode Ter informações Sobre o servidor E todos os episódios E etc Isso daqui Ele é mantido Por fãs Eu sei que no Brasil Também tem Uma página semelhante Mantida pelos fãs Eu tenho uma conta aqui E sempre que dá Se eu tenho um tempinho Eu vou lá e atualizo Alguma coisinha Ou outra E acho que é isso Rapaziada Eu também uso Esse daqui Mudfish Se vocês quiserem Depois eu explico Um pouquinho Faço um vídeo A respeito É um programinha Bem simples Bem barato Muito barato Que você usa Para eliminar Um pouco do lag E ajuda muito Jogando aqui do Japão Eu tenho lag Mas usando Esse Mudfish Ajuda bastante Cara Isso daqui É para outro vídeo Eu sempre falo Mais do que eu deveria Beleza rapaziada Se alguém quiser Saber mais Sobre o Mudfish Como fazer Para jogar no IroWi Com um pouco menos De lag Deixe nos comentários Se for assim Tipo Ah Bastante gente Tem dúvida Eu crio um vídeo A respeito disso Beleza Mas por hora é isso Então Essa aqui é a parte Três Eu acho que final A respeito das atualizações E condições Do servidor internacional E a gente se vê por aí A gente vai jogando De vez em quando Pá Se tromba Beleza Cara Três vídeos Em Uma semana Em três dias Hein Tô de volta Abraços É nóis Fui Tchau 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 Tchau